Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é presentes de aniversário. Pois é gente, tem mais presentinhos de aniversário para eu mostrar para vocês. Mas antes, já se inscreva no canal, ativa as notificações lá no sininho para não perder nenhum vídeo do canal e deixa aquele like bacana. Roda a vinheta! Roda a vinheta! Roda a vinheta! Roda a vinheta! Bom pessoal, o primeiro que eu vou mostrar para vocês é a comprinha que eu fiz e eu me dei de presente de aniversário. Ele veio aqui neste pacote e ele é da Ned Universo. Gente, eu geralmente costumava comprar bastante coisa na Ned Universo, mas de uns tempos para cá eu acabei deixando de comprar. Mas dessa vez eu resolvi comprar. Olha só, a gente vem com isso daqui para proteger. E diferente dos outros anos que eu comprei alguma coisa na Ned Universo, né, que eu comprava alguma camiseta ou algum moletom, geralmente eu comprava do Harry Potter. Mas dessa vez eu quis comprar alguma coisa diferente, então eu acabei comprando uma outra camiseta. Olha só, a gente vem aqui bem embaladinho, né, nesse papel aqui ó, da Ned Universo. E eu comprei a camiseta tamanho M. Gente, eu adoro as camisetas da Ned Universo, são de boa qualidade, gente, olha só. Nas segundas eu visto preto, né, com a bandinha, né, a Wednesday da família Adams. Achei muito linda essa camiseta, então eu quis comprar e me dar de presente de aniversário. Eu comprei no tamanho M. Mas, pessoal, aconteceu uma coisa. Devido a essa pandemia eu ter comido bastante, né, eu acabei engordando e a camiseta ficou um pouquinho apertadinha. Mas eu tenho aí uma meta de emagrecer, né, porque eu preciso para a minha saúde também. Então, com toda certeza vai servir. Na verdade, aqui em cima serviu perfeitamente, mas na parte da barriguinha, né, gente, a pessoa deu aquela engordadinha e ali ficou um pouquinho apertadinha. Mas aqui em cima ficou perfeito, né. Mas aí, né, eu pensei em comprar o tamanho M, porque geralmente eu compro o tamanho P. Mas, né, mas tá ótimo, tá de bom tamanho. Assim que eu emagrecer, com toda certeza eu vou estar usando essa camiseta linda, maravilhosa. Que eu comprei na Nerd Universe. Ah, e eles estavam lá com... Não sei se ainda estão, né, eu acredito que ainda estão, acredito que estão ainda, com uma promoção. Você compra qualquer produto lá e você pode escolher um brinde, né. E eu escolhi este brinde aqui, este copo de café, ó. Veio também super embalado, ó. É da... Do Turn... Time Turn. É, acho que é. É da... É da... Esse aqui que é o Vira Tempo. Né, olha só. É de plástico, gente. Eu não sei se eu vou conseguir abrir aqui pra vocês verem. Ó, consegui. Ó. Né. Aí vem o copinho pra tomar o cafezinho. Que é aquele copo Buck, né. Deixa eu ver o que que diz. É... Copo Bucks. Né. Copo Bucks. Preto. Olha só que bonitinho, gente. Né. Mas não podia faltar alguma coisa de Harry Potter, né, gente. A camiseta não era de Harry Potter, mas... Esse copinho é. Então, eu escolhi este. Na verdade, eu queria escolher um ou outro copo. Porém, não tinha o que eu queria, que era do Jack o Esqueleto. Né. Então, eu acabei pegando esse daqui mesmo. Né. O New Witch eu agradava de uma certa forma. E... A camiseta. Ó. Muito linda. Tem vários modelos. Vocês vão adorar. Né. Agora só falta eu emagrecer. Né. Ou seja, na verdade não é bem emagrecer, mas é perder a barriga. Pra poder usar, né. Porque ficou apertadinho na parte da barriguinha. Então... Né. É isso. Outra coisa, gente. É... Eu ganhei de presente de aniversário. De uma das minhas tias. Um cartão da Renner. Então, eu fui lá na Renner. Nesses dias. Né. E... Foi na quinta-feira passada. Hoje é quarta. Eu fui na quinta, dia 20 de agosto. Fui lá comprar o... O meu presente. Então, eu comprei esta daqui. Camiseta da Hakuna Matata. Né. Do... Do Rei Leão. Eu comprei no tamanho GG. Porque era a única camiseta que tinha na loja. Né. Que eu gostei. E era a única que tinha lá. E nesse modelo. Né. Então, eu peguei e falei assim. Eu vou aproveitar e vou pegar. Porque mesmo que fique um pouquinho larguinha. Acaba se tornando até um vestidinho, né. Ou dá pra usar como uma... É... Usar como um leg, né. Então... Fica muito bonitinho, ó. Eu vou me cobrir, gente. Pra vocês verem. Ela é grande. Bem grandinha. É... Então... Mas ela ficou bem folgadinha. E... Eu vou poder usar com um legging. Né. Vai ficar tipo um vestidinho. Então... Amei esta minha comprinha, né. Este meu presente do Rei Leão. Aqui, né. Da Hakuna Matata. Né. Que foi lá na Renner. E... Então... Deixa eu ver o que mais. E lá na Renner. Eu também comprei esta blusinha aqui de lã. Ó. Essa blusinha de lã. Bem bonitinha. Ó. Ela é um botãozinho. Eu comprei no tamanho M. E... Aqui diz que é um casaquinho Retil. 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 Ó. Bem bonitinha. Né. Né. Porque... Eu quis comprar porque eu... Eu não tenho muitas blusinhas assim bonitinhas de frio. Né. Então eu quis comprar. Ela é um pouquinho pesadinha. E... Ela estava em promoção ainda. Estava em promoção. E... Este foi o presente que eu ganhei da minha tia lá do cartão da Renner. Né. Que ela me deu o cartãozinho da Renner e eu fui lá comprar. Uma das minhas tias também me deu essa... A mesma tia que me deu um dos kits... Foi o primeiro kit que eu apresentei pra vocês aqui, esotérico. Ela me deu este... Essa camiseta branca. Para quê? Tamanho P, gente. Para quê que ela... Ela... Ele é... Cadê? Ele é 100% algodão. Para que eu possa estar fazendo... É. Aqui, ó. 100% algodão. Para eu estar fazendo... Os tie-dyes. Né. Para estar fazendo a minha camiseta tie-dye. Então, ela me deu essa... Deixa eu colocar pra cá. Ela acabou me dando... Essa camiseta aqui. Para que... Eu possa estar fazendo... A minha camiseta tie-dye. Então, esses foram os meus presentes... De aniversário, gente. Ainda tem mais presentes de aniversário para estar chegando. Teve alguns que eu comprei na China, né. Na loja... É lá naquela... No aplicativo Shopee. Então, ainda está para chegar. E assim que chegar, eu vou estar mostrando para vocês. É para chegar cinco pacotinhos de lá. Mas, vamos ver, né, gente. Então... São aqueles que estão para vir e também são presentes de aniversário. Tem mais um outro que também é presente de aniversário. E eu vou estar mostrando no próximo vídeo. Tá, gente? Então... Se você gostou, deixa aquele like bacana. Ativa as notificações lá no sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Se inscreva aqui no canal, gente. Tá? Dá aquela força para mim. E... É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.